Mercadologicamente, mercadológico, pegando só pelo mercado, 5 milhões de euros é um bom valor pelo Patrick. Só que pra mim, Patrick e Dourado estão no mesmo patamar. Eles já passaram do valor de venda e hoje é muito melhor contar com eles no time do que vender. Porque tu não vai ganhar muita grana. Só que aí é o que eu estou querendo te mostrar. Como venda de jogador tem mais critérios envolvidos, tem coisas que às vezes tu precisa ceder porque assim... Mas tu não descobriu a roda por todos, sabe? Um dia o Guinha Azul bateu na porta do presidente Jovem Luiz e disse assim, eu vou sair, pronto. E não tinha quem Cristo que ficasse se ele dissesse que o Guinha Azul ia ficar. Não, mas aí eu acho que faltou o pulso do presidente Luiz assim, me arruma um milhão de dólares que eu te libero. Tá, Meneghete, mas aí é outra coisa. Um milhão de dólares? Um cara de 33 anos, 4. 33 anos. Melhor o Guinha Azul no Beira Rio do que longe. Meneghete, mas é outra história, não é o que nós estamos discutindo aqui. Isso é outra história. Não é o que nós estamos discutindo. Eu sei, mas... Nós estamos discutindo aqui o básico, que é tu começar uma conversa. Porque vou te dar um exemplo. O jogador, o Patrick, pode olhar para o Inter hoje e falar, olha, eu não quero mais jogar, eu estou parando. Com 28? Aí muda tudo o que nós estamos falando. Você não está parando? É com 28 anos parando? Ah, vocês entenderam, né? Tá, ele está fechando as figuras de linguagem. Tá, mas eu sou do Praxete, tá? Tu fez uma figura aqui que se entrar um dinheiro líquido para o Inter. Qual é o percentual que o Inter tem? 70%. A situação do Praxete é o seguinte, só para contextualizar um pouquinho. Tem que vender por 6 milhões para sobrar 4. Mais ou menos isso. 4 milhões, está ótimo com o Inter. 4 milhões? Mas o cara é reserva do Internacional, gente. É, aí eu não embarco na vaguinha. Só para entender. O Pégolo está indo para o Porto. E eu acabo de receber aqui do assessor de imprensa do Pégolo, que de fato está avançando, que faltam... O jogador e o Porto já negociaram, pelo que sei, de graça. Empréstimo de graça. E aí, falta só detalhes e sinais entre o Inter e o Porto, para o empréstimo. E o Porto, se quiser ficar com o jogador na metade do ano que vem, paga. A última notícia que a gente tem é 5 milhões de euros. Eu acho que ficou por isso. Eu não sei se mudou essa cláusula. Esse é o legítimo caso de um jogador analisado internamente que o Inter não acredita. Pois é. Essa é a... Ah, mas... Não, não. O Inter não acredita nele. 5 mais possivelmente com um percentual, né? É, que o Inter fica com um percentual futuro. Eu não sei se fechou por 5, tá? Porque o que ele me disse... O que eu sei... O que o assessor me disse é o seguinte. Avançou. E a última informação que eu tenho é que só tá entre os clubes e falta essa multa de 5 milhões de euros aí e tal. Eu não sei se o Inter vai conseguir aumentar ou não. Beleza. Esse valor de compra. No meio da conversa, a informação que se tem é... O Porto disse... Inter, eu tenho interesse em outro jogador. O Praxedes. Tu vende ele por 5? O Inter disse assim... Nem começo a conversar por 5 milhões. Mas eu não sei quanto que o Inter começa a conversar pelo Praxedes. O pessoal do UOL... Vou dar o crédito aqui. Se não aceitou 7... O pessoal do UOL tem a informação que o Inter começa a conversar de 8. Mas aí eu vou dar o crédito. É deles. Eu não sei. Eu só sei que o Porto ofereceu 5 e o Inter negou. Mas esse jogador... Eu quero só dizer o seguinte, César. Sou o Praxedes. Que eu sou fã, admiro ele. Fã. Fez a copinha e tal. Eu gosto muito desse jogador. Só tenho um detalhe. Tá te decepcionando, então. Esse jogador, ele teve uma queda de rendimento. Claro que aí o Baldasso... Lá iria gritar assim. Ah, mas tá jogando de ponteiro esquerdo. Também acho que o Ramírez contribuiu e corroborou pra isso. Mas o Praxedes teve uma queda de rendimento técnica. Do passe de 5 metros. Do chute. De ser propositivo pro jogo. Impressionante. Fala, Pedro. Só que eu quero colocar o seguinte. Não, é que a gente precisa ter o histórico dos dois, tá? A gente precisa ter o histórico dos dois. E isso mostra evidente o que o Inter pensa. O Peglo foi um dos jogadores importantes na conquista do título mundial. Não virou. É isso que eu quero dizer. Do título mundial da seleção brasileira. Quantos tu viu que ele viraram? Muitos. O Praxedes sequer estava na seleção. Pra ver como internamente o Inter faz uma leitura do sucesso do Praxedes e uma leitura do que pensa do Peglo. 5 milhões de euros. Agora eu vou entender por que o César fala mais que tu no programa. Quer ver? César, tu concorda comigo? Claro. Por isso que ele fala mais que tu. Ele nem perguntou o que, né? Já sei até qual vai ser o voto do César no final do programa. Eu não imagino. Ô, Pepão. Tô preocupado, inclusive. Ô, Pepão. O Pepão tá fazendo um café ali. Tu fez café antes pro Meneghete. Alguma coisa o Meneghete tomou antes de entrar nesse programa. Tomou um negocinho. Olha só. Alguma coisa. Acho que foi o vinho que tu comprou e o pinto bandeira. 5 milhões de euros pelo Peglo e o percentual de futura venda. Que percentual? 10? 15? O problema é o seguinte. Não vai vender. Não sei, cara. É que tá. Então tu também não acredita no Peglo? Eu? Tu também não acredita. Pra ti não joga nada. Não acredito. Não, não. Aí joga, não joga nada. Vocês acreditam no Peglo? Só vou te avisar. Meneghete, tu acha que o Peglo não é jogador? Não. Melhor. Vai ser jogador. Mas vai ser jogador de... De ponta? De ponta. Não. Acho que não vai ser. Vai ser um complemento de time. Então tem que vender por 5. Qual o nível do jogador? O Peglo eu acho que sim. Ah, sim. Tá bom. O Qual o Peglo é um complemento de time. O que é que tu acha? A minha resposta pra esse assunto é... Não sei. Por um simples motivo. A gente não viu jogar. Não tem problema nenhum. Eu não sei. Nesse teu muro aí eu sou capaz de entender. Eu posso não concordar contigo. Mas eu entendo. Não é fácil pra saber. Isso. Claro que eu não vi. Ele não jogou o Linho. Não, mas o Vaguinha, ele jogou poucos jogos. Eu vou fazer a comparação aqui. Eu sei que ele é jovem. Tem 19 anos. Mas eu tenho que fazer uma comparação com outro jogador jovem do Inter. Que não era do Inter. Era do Santos. Mas tá no Inter agora. E o Iroberto. Então, eu colocando assim na balança os dois, assim... Ou a balança quebra, né? Tá de brincadeira. Não, não como. Claro. Nem como. Então, a balança quebra. O Paulinho... Porque a diferença de apenas um ano do que eu vi do Iroberto até agora, do que eu vi do Peglo jogando, na seleção sub-17, depois também no próprio Inter, algumas partidas, não tem nem como comparar os dois jogadores. Mas, então, eu não vejo muito futuro pro Peglo. O que eu digo é o seguinte, César. O César comandou o departamento de base. Categoria de base. O jogador com 18 anos, tu já sabe se o cara vai jogar ou não. Eu tô errado. Mas não nesse mundo aí. Que mundo? Aí eu vou te dizer. Que mundo? O jogador de 5 milhões de euros, tu não sabe. Tu não sabe. Não sabe o quê, César? Eu vi o cara jogar. E o Otavinho. O Vaguinha tem muito jogador. Não jogou nada aqui e foi bem lá. É. Não, não é que ele foi bem. Ele tem o maior salário líquido de Portugal. Vaguinha, Vaguinha. É, ainda acontece o Otavinho. O Otavinho não saiu de Portugal, né? O Yuri Alberto, tu sabe. O Yuri Alberto é jogador de 20 milhões de euros. O Pepe, tu sabe. O jogador de 5, tu não sabe. Não sabe o quê, César? Tu não sabe se ele vai vingar ou não. Eu sei. Ele é de 5. Não, é que tu não sabe se ele é. Essa que é a questão do Inter. Não, não. Tu tá querendo dizer o que eu... Eu tô dizendo que eu sei. Não, tu não sabe. Tá, mas César, tu acha que ele é menos que 5 ainda? Menos que 5? Não, eu não... Eu vou acabar com o argumento do Paulinho. Hoje você... Tá com problema de comunicação. Por que não, Paulinho? É que assim, ó... Ele... Ou eu tenho que usar... Por que o Inter joga no risco dele? Por que... Por que ninguém vai pagar 8, César? Ele não sabe. É isso que eu quero dizer. Por que não sabe. Então por que o Inter não pediu 10? Ó, Porto, eu vou te emprestar de graça, mas eu quero 10 lá no final. Ah, eu acho... Não, ele não vale. Tá, mas sabe por que ele não vale? Paulinho, tu é bom de matemática? Mais ou menos. Tem que ser, eu acho, né? 519 em campeonatos nacionais, mais 50 em taças nacionais, mais 64 em taças internacionais. 673, tá? Esse 673. Divide por 90. Não, 623, desculpa, 623. Divide por 90. Vai, vai ficar difícil agora. 673? Isso, é. 673 dividido por 90. O Peglow tem sete jogos e meio totais com a camisa do Inter. É muito jogo. Tem sete jogos e meio com a camisa do Inter. É muita partida. Ele jogou muito mais entrando no segundo tempo. Não, mas o Benegueti, eu te dou aqui, ó. É a minutagem dele. Ele entrou dois jogos na... Entrou dois jogos na Libertadores. Eu vi o Jonathan Robert jogar hoje e já sei que... Dois jogos na Copa do Brasil. Já acham? O Jonathan Robert? É, vale quanto? Se ele tiver sequência... Não, não é se ele tiver. Quanto ele vale? Tu falou que tu viu hoje e já consegue definir. Ele vale 5, 15, 20 ou 30? Hoje? 5. O Jonathan Robert hoje vale um terço do PP. Tá de brincadeira. Hoje ele já vale 5. Tá de brincadeira, mas daí... Então tu é um gênio. Então o que tu tá fazendo aqui? Tem que ser o olheiro do Grêmio. Do Grêmio, né? Guarda. Do Grêmio onde tu fica mais à vontade. Tem que ser o olheiro do Grêmio. Guarda, guarda esse programa. Tá bom, o YouTube vai tratar de guardar isso aí. Tu tá cansado, Vaguinho. Quem? Tu tá cansado? Eu tô me superando. Mudou o rumo da planta, eu também quero. Tá, só deixa... Eu tô me superando. Só deixa eu explicar uma coisa, contextualizar uma coisa. O Paulinho Pires cometeu uma injustiça no programa. Eu tô aqui pra reparar os... Com quem? Com quem? Com o Peglow. Tu disse o seguinte, o Yuri Alberto tem um ano a mais que ele. Só vou te contextualizar uma coisa. O Yuri Alberto subiu pro time profissional do Santos com o Rodrigo Raio. Aquele que foi pro Real Madrid por 45 minutos. Ele é bom jogador! Em 2017. Não, Vaguinha. Não. Como que não? Todos nós reclamávamos. Estão comparando o Yuri Alberto com o Peglow. Não, mas não é isso. Pode brincar. O Paulinho disse assim, tem um ano de diferença. O Yuri Alberto teve toda uma adaptação do eleito profissional do Santos. E quem estava... Ele subiu em 17? 17. Ah, JB, quanto vale o Peglow? Quanto vale o Peglow? Não, deixa eu só terminar que vocês me interrompem. Ele subiu em 2017. Mas por que que ele subiu em esses? Porque é bom! Ah, que talento, JB! Tu sabe que... Calma, deixa eu te explicar. Senão tu nunca mais vai poder criticar o Grêmio. Dedo em riste. Nunca mais. Não. Nunca mais é demais. Não permitirei. É muito tempo. Não permitirei eu na minha humildade total. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Primeiro, o Yuri Alberto sobe em 2017. Ele teve tempo de maturação do profissional e vocês sabem que isso faz diferença. O Peglow está nitidamente sentindo a diferença da base para o profissional. Ele tem sete jogos e meio completos com a camisa do Inter. É pouco tempo para maturar. Quanto tempo ele tem hoje? Tem 19. Ele subiu com o Rodrigo Reis. Os dois tinham 16 e 17. Não, não. É só um pouquinho. Nós estamos em 21 para 17 é 4. Se ele tem 19, ele subiu com 15. Então me desculpe, mas não dá. Então eu errei. O Yuri Alberto tem 19 anos. Então é pior. A comparação é pior, então, para o Peglow. A Vandique... Exatamente a mesma idade. A Vandique está dizendo aqui pelo WhatsApp que o Yuri Alberto é gato. Não sei se ele é gato. Tu acha que ele é gato, o Yuri Alberto? Tu acha que ele é gato? Ele tem 20 anos. Eu nunca vi pessoalmente. De gato que entende ao certo. Eu nunca vi ele pessoalmente. O Lúcia Martins está dizendo que ele é... Tu conhece o Yuri Alberto? É gato? Então o Vandique, a Lúcia Martins está concordando com o Tito dizendo que ele é gato. Aliás, eu tenho uma foto de um jogador para mostrar para ti. E aí tu vai me dizer. É da base, tá? Eu quero que tu veja o jogador. O Cedro consegue saber se o jogador é gato mais facilmente. Não, ora. Isso aí é esperi. É verdade. Isso aí trabalhava no departamento de veterinária. Não, mas posso contar a história? Não, mas posso contar a história? Aliás, sobre o Yuri Alberto ser gato ou não, foi muito legal uma postagem. Depois que ele fez o gol, foi contra o gol do Contra Olimpia lá, né? Teve uma torcedora do Internacional que fez alguns elogios a ele. Bem interessantes os elogios. E aí a namorada dele... Não gostou? Deu uma resposta muito legal também. Bem apropriada. A questão do... Porque o Santos é um clube que revela muito cedo os jogadores, né? Isso é famoso. Isso é necessidade também, né? Claro, muitas vezes é necessidade. Tá?